Bom, acabei de receber um produto pelo correio Esse produto, ele é um espremedor de frutas que eu troquei pontos na DOTS em setembro Ele chegou no final de setembro pra mim, a embalagem ela tinha vindo toda certinha, toda lacrada, sem nenhum problema, mas quando eu abri, o espremedor de frutas estava todo quebrado, fiz reclamações devidas no correio e na DOTS, no dia 21 de outubro eles recolheram o produto E mandaram teoricamente um novo franinho, chegou hoje, mas só de olhar a embalagem dá para desconfiar que é a mesma embalagem Além de alguns rasgados aqui, dá para a gente ver que eles colocaram uma etiqueta em cima da outra aqui, eles pegaram a embalagem antiga e botaram outra etiqueta, tamparam na verdade isso aqui E a embalagem, eles colaram, olha, está colado aqui Eu não sei o que é pior, se é eles terem feito, o trabalho de ter feito isso Eles emitiram uma nota fiscal nova, não sei se dá para ver, mas está aqui, dia 31, 31 do 10, tem uma semana que eles tiraram a nota E parece que aqui dentro é o mesmo produto, se já colhar aqui, dá para ver que está tudo quebrado, é o mesmo produto, eles mandaram o mesmo produto Agora, aonde que está o problema? É na Dots, é no Extra, que quem enviou o produto foi o Extra Ou é o Correio, para aceitar uma embalagem ser postada, já violada Porque aqui está violado Eu levei lá no Correio agora, mas está fechado Amanhã eu não vou abrir Amanhã eu vou voltar lá E ver o que eles vão me orientar a fazer Bom, eu já liguei lá no Dots Disseram que vão trocar novamente o produto Então não adianta eu levar no Correio, não vai dar em nada Mas, eu vou abrir aqui, só para a gente ter certeza que o produto é realmente o quebrado Vamos começar por aqui, onde tem essa fitinha, que eles colaram Deixa o telefone aqui Vamos lá para contar, mas dá para ver que... Vamos lá para contar, mas dá para ver que... Para a caixa, o fundo dela está rasgado, olha Para tirar a caixa inteira Vamos colocar ali Vamos colocar o outro fruta Olha aqui, olha aqui os fios para fora Ele rolou da mesma forma que eu embalei Não sei o que fizeram, jogaram no depósito deles, vou dar de volta Aí está o turmedor, quebrado igual o veio da primeira vez A primeira vez eu não tive a ideia de gravar, de filmar antes de abrir Porque eu nunca imaginei que fosse vindo dessa forma Não pode ver, uma coisa para ser circular, redonda, da oval Agora eu vou postar um reclame aqui Para ver se o extra.com toma alguma medida Porque já vão fazer três meses que eu estou esperando Para poder usar o espremedor de fruta Que já veio espremido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.